Mega, Mega, Itamaraty, mandando ver na sequência, tem o DJ bacana Itamaraty Segura a vela de Flavinho, se não saber, se apera O som da galera, Mega, Mega Itamaraty O diferente de Itamaraty no conjunto e na sequência O menino que nos escutou, Melon de Flavinho, é lançamento, é Itamaraty o combate Vamos na roda, segura! Mega, Mega Itamaraty E agora vai dançar, vai dançar Flavinho, vai! O som da galera, Mega, Mega Itamaraty O diferente de Itamaraty no conjunto e na sequência Canal Pedro Firmeza Pedro Firmeza Lava espinho, e aí? Ridei, Cari, Bagani, Belti, Doni, Am"- O som da galera?! Agora vai dançar! 出去! Ideally tanto, breaks, Myan Baka' R Triсти Qualidade MEGA! Dedim bacana! Dedim bacana! Doido! Chega negão! E aí? E aí? Exclusiva! E aí? E aí? Navei, Daí? Chega no junto, Coela! E aí? Criziária, puppa, né? E aí? E aí? Comandando o povão pelo DJ Bacana, da Itamaraty. 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 Estamos tocando apenas o 10% de toda a sua capacidade normal. Funda aí! Funda! 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 E dizem assim, bota pra dançar Show! Qualidade! Um abraço a Blayman News Tá com a gente? Vai tirar! Tiz! Começou a sessão de fados Alô Adriano! Começou a sessão de fados E aí? Amai Cristiane Não tá sem unha E aí? Tão subindo de cara Qualidade! E aí? E aí? E aí? Olha, bota pra dançar Alô Adriano! E aí? 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 Tá sem unha E aí? Que Lars! Segura! Can't you see? What's happened to me? Diz pra mim! Oh baby You want to go through So Take you in any place I wanna go Mr. Merga Mr. Merga Itamaraty How about you? You from someone else You got the pretty What's happened to me? I want you to know Don't make me You got the pretty I want you to know Qualidade I want you to know Don't make me Vem pra baruxar Don't make me Silêncio Nagaúcho Só vai gritar quem gostar Luzes Ninguém gostou dessa música? Eu vou tirar ela Agora quem gostou Levanta o braço e dá gritinho pro DJ E aí? E aí? Vintamaraty Vintamaraty Mais uma exclusividade Vintamaraty 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 We need some peace and love Vintamaraty 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 O Senhor, break the chains, and don't find the gates Show that we are human race There's only one way, to engage Follow what the truth will say It's time for me, it's time for me And there's only one way, forever To live on me, it's time for me forever Vai, garoto! Vintamaraty, Vintamaraty É só! É a qualidade! É uma exclusividade da Vintamaraty Alô, Chagas! Alô, Daniel! Vem, garoto! Dois! E esteve o amor Meu amor Ele dança Para o que ele fez para nós Ele deseja Ele vai Pedro Firmeza Eu deveria agendar uma caminha Não pertenimento He's a uma Show that we are human beings Vintamaraty Vintamaraty Aqui, Matarji, o DJ Porque tudo isso vai acabar com a pista baratilha Vem comigo É possível chamar comigo de pista baratilha Ok Vamos para o dia É louco, garoto Balança, sacode, forever Itamaraty, Itamaraty, Itamaraty Mais uma exclusividade Itamaraty Itamaraty, Itamaraty Até as pindas, sou Casta bonito Coloque a Titi, Itamaraty Com o este veneno É a corrida de show Back to Araraty Começou a sensão de fotos Logo pra cá, logo pra lá Show that we are human Mais flecha, flecha Abre o dedo! Abre o dedo! Vem! Abre o dedo! Vai garoto! É para o dedo! Vem! 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 Vem!